Que o ecumenismo é a junção do espiritismo, o catolicismo e o protestantismo que se apostatou. Interessante, quando olhamos para o Brasil, qual é o país, ou o maior país em número de espíritas do mundo? Qual? O Brasil. Eu visitei a casa das irmãs Fox, onde nasceu o espiritismo moderno. Ali estão as ruínas do fundamento. Se construiu uma casa em cima daquelas ruínas, e a sociedade espírita mundial colocou ali uma placa. Aqui, nesse local, iniciou-se o espiritismo moderno. Isso veio para o Brasil. E o Brasil é hoje o maior país espírita do mundo. Qual é o maior país católico do mundo? O Brasil. E qual é o maior país adventista do mundo? O Brasil. Então eu acho que nós estamos na profecia, meu amigo. Porque está tudo aqui. Algo extraordinário vai acontecer nesse país, envolvendo os brasileiros. Pois bem, o que eu destaco nesse texto é que esta tríplice união, o movimento ecumênico, ele vai ter como base duas pseudo-doutrina. A imortalidade da alma e a santidade do domínio. Olá, meus amigos e irmãos. A Grécia é a parte do Senhor Jesus. A autoridade da bestia que emerge da terra e o engano a todas as nações. No vídeo de hoje daremos continuidade ao estudo do Apocalipse capítulo 13. E assim como aprendemos no estudo anterior sobre a autoridade da bestia que emerge do mar, no vídeo de hoje iremos ver a autoridade da bestia que emerge da terra. Se você quer aprender mais a respeito sobre esse assunto, então peço que você assista esse vídeo até o final. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva. E se você também gosta desse tipo de conteúdo, então peço que você deixe o seu like e compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Ao fazer isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde. E fique agora com o vídeo. Começamos com o verso 1. Ontem estudamos esse tema. Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças. Ontem nós identificamos esta besta como sendo Roma, em suas duas fases, papal e imperial. Agora quando terminamos a primeira besta, o texto sobre ela, a partir do versículo 11, nós temos uma segunda besta. Para ser mais claro, em Apocalipse, você vai encontrar quatro bestas. No capítulo 11, você tem uma besta que sobe do abismo. No capítulo 13, uma que sobe do mar e outra da terra. E no capítulo 17, uma besta escarlate. Falaremos um pouquinho mais desse capítulo 17 mais para frente. Versículo 11, então. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. O cordeiro no Apocalipse é uma alusão a Cristo. Então esse poder que se levanta, ele tem a aparência religiosa. Ele parece o cordeiro, mas ele fala como dragão. Quem é esse poder? Há muito tempo, os estudiosos têm interpretado como sendo os Estados Unidos da América do Norte. Não é a maioria dos estudiosos que chegam a essa conclusão, mas eu concordo com ela. E vamos apresentar alguns motivos pelos quais eu concordo que os Estados Unidos estão aqui representados por esse poder. Primeiro porque esse poder, ao contrário da primeira besta, ele surge da terra. E se nós identificamos o mar como sendo povos, nações, multidões e línguas, se nós entendemos que a primeira besta surgiu no velho mundo, um local densamente povoado, esse segundo poder tem que surgir de um local pouco povoado. E que nação achava-se em ascensão por ocasião da prisão do Papa em 1798? Certamente os Estados Unidos da América do Norte. E você conhece um pouco da história dessa nação. Em 1620, numa quinta-feira do mês de novembro, os pais peregrinos, como são chamados, liderados por John Robinson, eles estavam aportando às praias do que hoje nós chamamos do Estado de Massachusetts. Eu visitei o local exato onde eles aportaram em 1620. Fica ali no Cope Gate, no Estado de Massachusetts. E ali você encontra hoje uma pedra, e nessa pedra está cunhado a data 1620, uma alusão à chegada dos pais peregrinos. Ali também foi construído um imenso farol, chamado Farol dos Peregrinos. É um monumento que homenageava ou que homenageia a chegada dos pais ali. Você sabe que esses cristãos estavam sendo perseguidos na Europa. no século XVII, ainda dentro da supremacia papal. E eles pegaram uma velha embarcação chamada Speedwell, lá nas praias da Holanda. E eles começaram a sua extraordinária travessia do Atlântico. O certo é que esse barco era muito velho. E quando eles chegaram na Inglaterra, o barco precisou ser trocado. E numa cidade inglesa chamada Plymouth, eles deixaram o Speedwell e pegaram o Mayflower. E foi com esse barco, o Mayflower, que eles vão cruzar o Atlântico, em 102 pessoas. E quando eles chegam, nesta quinta-feira de novembro, nas praias desse, que viria a ser os Estados Unidos da América do Norte, eles ali começam a estabelecer uma nova nação. Viam fugindo das perseguições papais. Então agora eles tinham apenas um ideal. Eles queriam uma clara separação entre a igreja e o Estado. E o poder civil e o poder religioso estão muito bem representados nessa besta de dois chifres. Em 1776, as treze colônias americanas conquistam sua independência. E esta é a data da independência. E quando a Constituição foi escrita, ela usou a Bíblia como sua base. E já no primeiro artigo da Constituição, ficou muito claro que seria uma nação laica. Eles queriam claramente uma separação da igreja e do Estado. O sonho dos pais peregrinos era um país sem rei e uma igreja sem papa. Por quê? Porque eram pessoas oriundas da Europa, fugidas da perseguição papal. Todos os presidentes norte-americanos têm o mesmo discurso. Separação da igreja e do Estado. Olha o que disse Thomas Jefferson. Desde que uma pessoa tenha o direito de escolher sua própria religião sem pagar o preço da discriminação, nenhum teste de religião será requerido como qualificação para qualquer posição pública nos Estados Unidos. Todos eles. Eu podia colocar aqui a fala de Kennedy e outras falas. O discurso é o mesmo. Kennedy dizia, como um católico, eu não falo em nome de minha igreja quando falo como presidente. e nas coisas da nação, a igreja não fala por mim. Ou seja, a igreja é uma coisa, o Estado é outra. Dois chifres, liberdade civil e religiosa. Agora, a história começa a mudar no cenário. Versículo 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora o quê? Curada. Quando a ferida mortal que foi a prisão do Papa em 1798 estiver curada, o sinal da cura é que os Estados Unidos estarão levando o mundo a adorar o papado. Então, se alguém ensinar para você que a ferida já foi curada ou curada em 1929, e por que que há uma alusão a 1929? Porque no dia 7 de junho daquele ano, Benito Mussolini assinou o tratado de Latrão e ele recebeu esse nome porque foi assinado ali na igreja de São João de Latrão ou São Giovanni Laterano, como chamam os italianos. E o que fazia esse decreto? Ele indenizava a igreja romana pela prisão do Papa em 1798. Ele devolvia os 44 hectares de terra para a igreja, que hoje constitui o menor estado do mundo, o estado do Vaticano, e onde o Papa hoje desfruta o status de chefe de estado. E indenizou a igreja em 750 milhões de dólares. Então, este tratado de Latrão assinado por Benito Mussolini, sem dúvida foi importante no processo de restauração da ferida. Mas não quer dizer que ela aí foi curada, porque a profecia diz que quando ela estiver curada, toda a terra vai se maravilhar seguindo a besta. isso não está acontecendo ainda? Então, a igreja adventista entende que nós estamos num processo de cura. A ferida está sendo curada. E 1929 foi uma data importante. Assim, a profecia aponta que haverá uma união entre Vaticano e Casa Branca. Esses dois poderes estão prefigurados na profecia e eles vão se unir. Bom, isso não é difícil entender hoje. Principalmente a partir dos diálogos entre João Paulo II e Ronald Reagan. Eles reiniciaram as relações diplomáticas que haviam sido rompidas. E quando eles tiveram esse encontro na Casa Branca, a revista Time, que é uma revista de grande circulação nos Estados Unidos, no dia 24 de fevereiro de 92, trouxe como matéria de capa o encontro do Papa com o presidente norte-americano. e a matéria chamou-se a Santa Aliança. Até parece profecia se cumprindo, não é? E a revista Time nada tem a ver com religião, mas a Santa Aliança. Ellen G. White escreveu, aqui comeu um pouco do texto, não sei porquê, mas isso é grande conflito, me parece 558. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do Espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo, para apanhar a mão do Espiritismo, e estender cião sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano. E sob a influência dessa tríplice união, esse país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da liberdade religiosa ou da consciência. Ellen G. White disse claramente que o ecumenismo é a junção do Espiritismo, o Catolicismo e o Protestantismo que se apostatou. Interessante. quando olhamos para o Brasil, qual é o país ou o maior país em número de Espíritas do mundo? Qual? O Brasil. Eu visitei a casa das irmãs Fox, onde nasceu o Espiritismo moderno. Ali estão as ruínas do fundamento. Se construiu uma casa em cima daquelas ruínas e a sociedade espírita mundial colocou ali uma placa. Aqui, nesse local, iniciou-se o Espiritismo moderno. Isso veio para o Brasil? E o Brasil é hoje o maior país espírita do mundo? Qual é o maior país católico do mundo? O Brasil? E qual é o maior país adventista do mundo? O Brasil? Então, eu acho que nós estamos na profecia, meu amigo. porque está tudo aqui. Algo extraordinário vai acontecer nesse país envolvendo os brasileiros? E, sem dúvida, não é por coincidência que o brasileiro é tão bem aceito no campo missionário como uma pessoa pacífica, uma pessoa do bem, etc. Pois bem, o que eu destaco nesse texto é que esta tríplice união, o movimento ecumênico, ele vai ter como base duas pseudodoutrinas. Elangeote diz claramente, a imortalidade da alma e a santidade do domingo. Hoje, as religiões podem apresentar variações, mas em sua maioria elas acreditam na imortalidade da alma. O brasileiro acha que ele tem uma alma. E você sabe que isso não é teologia, isso é filosofia, isso vem de Platão, dualismo platônico, a alma está dentro do corpo, o corpo é a prisão da alma e por aí vai. Pois bem, tem gente que acredita que a pessoa quando morre a alma se liberta e já vai para a glória. Outros acreditam que ela se reencarna, vai passando de reencarnação e se não foi boa na reencarnação anterior ela paga na próxima. Outros acreditam que já vai para um local, um purgatório, um limbo e ali é um processo de purificação. Amigos, nada disso existe. A Bíblia resume muito claramente, quando alguém morre ele está dormindo, ele não tem consciência e todos nós se morrermos vamos acordar em dois momentos, ou você acorda na volta de Jesus ou você acorda depois em companhia do diabo, mais uma multidão depois do milênio. Em qual você quer ir? Já escolheu? Eu não quero ir nas duas, quero ficar vivo até lá. Mas se tiver que morrer se prepara para a primeira, porque a segunda vai ser terrível. só isso. Mas a imortalidade da alma está enraizada na teologia da maioria de nossas igrejas. E o outro erro, a santidade do domingo, eu falei um pouquinho para vocês sobre isso ontem, e esses dois pontos serão o elemento aglutinador para o ecumenismo. E hoje, a maioria das igrejas acredita que o domingo deve ser santificado e não o sábado. Lamentavelmente, sem nenhum texto da palavra de Deus. Por isso, nós não vamos nos unir nesse movimento ecumênico, porque ele é falso, porque os seus pressupostos são falsos, porque eles vão se unir principalmente através de dois erros, e nós vamos ficar sempre do lado da palavra de Deus. mas o ecumenismo está lá caminhando, e o verso 16 e 17 dizem assim, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, aqui nós temos um decreto, chamamos de decreto dominical, ontem eu falei para vocês sobre essa encíclica de João Paulo II, o Dies Domine, o dia do Senhor, ou seja, o mundo vai caminhar na direção de um decreto dominical, e isso vai começar nos Estados Unidos, esta será a primeira nação a lançar esse decreto de uma forma nacional, por isso, essa segunda besta do Apocalipse 13 vai levar as pessoas a adorar a primeira besta, e como ela faz isso? Impondo os dogmas do catolicismo, e um deles será a santificação do domingo. Bom, existem vários Estados americanos onde já existe a lei dominical, ela não é nacional ainda, e mesmo em alguns Estados onde já existe a lei, não é respeitada, mas chegará o momento em que ela será completamente nacional e respeitada, e você não precisa ir longe, o próprio Brasil já está estabelecendo também suas leis dominicais, eu fui criado no Espírito Santo e a Assembleia Legislativa do Espírito Santo já tomou um voto para que todo o comércio não abra no domingo, existe uma briga muito grande entre os comerciantes e a Câmara, mas ali está, eles já tomaram esse voto, isso vai chegar a níveis mundiais, e quem não acreditar que o domingo é um dia santo, quem não aceitar essa legislação, a Bíblia diz que ele não vai poder comprar e nem vender, aí vem um outro detalhe, nós vamos então ter dois sinais, o sinal de Deus e o sinal da besta, aqueles que estão leais à Bíblia, à lei de Deus e ao sábado, recebem um selo de Deus, aqueles que ficam com um falso sábado ou domingo, receberão o selo da besta, então quando o Apocalipse fala sobre o selo de Deus e o selo da besta, tem a ver com a lei de Deus e especificamente com o quarto mandamento, então obedecer toda a lei, inclusive o sábado, nos prepara para receber o selo de Deus, agora quem é rejeitar o sábado e aceitar o domingo, estará recebendo a marca da besta, e então aqueles que rejeitarem a marca da besta, não vão poder comprar e nem vender, agora um caixa do supermercado, para vender para um e não para outro, ele vai ter que saber quem é quem, agora como é que ele vai identificar as pessoas que tem o decreto, que aceitaram o decreto e aqueles que não aceitaram, eu não sei, isso não está revelado, pode ser um cartão de crédito, pode, pode ser um chip, pode, pode ser a digital, pode, pode ser a íris do olho, pode, pode ser a voz, pode, há um monte de possibilidades, então vamos fazer uma coisa, não vamos ficar no campo da especulação, porque não está revelado, às vezes nós paramos para falar sobre um computador em Bruxelas, que tem três andares, que agora sim, vem um chip, que vai dar um número para cada habitante da Terra, irmãos, não está revelado, isso é especulação, espera para ver, você vai saber logo, agora não aceita, porque se você submeter a esse decreto para poder comprar e vender, você está rejeitando um claro assim, diz o Senhor, então não vamos para o campo da especulação, o que é que vai identificar, isso não está revelado, nem na Bíblia e nem em Ellen G. White, o que nós sabemos, é que aqueles que se submeterem a esse falso decreto, ou um decreto do falso dia, eles terão liberdade para comprar e vender, e nós que não pudermos mais negociar, como faremos para alimentar nossas famílias? Ah, meus amigos, chegará um tempo em que nós vamos ter que viver pela fé, como faremos, pastor, para alimentar nossos bebês? Deus vai cuidar, você não vai poder comprar e nem vender, então certamente nós teremos que viver um tempo do fruto da terra, e eu às vezes fico pensando, irmãos, às vezes achamos que isso está tão distante, que até são coisas para os nossos netos, versículo 15, primeiro decreto, dominical, segundo decreto, verso 15, e lhe foi dado comunicar fôlego, a imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse o quê? Morrer, quantos não adorassem a imagem da besta, então nós temos aqui dois decretos, e eles não estão numa sequência cronológica, o primeiro decreto que aparece no Apocalipse é o de morte, o segundo decreto é o dominical, mas no tempo eles são invertidos, o decreto dominical ele acontece antes do fechamento da porta da graça, o decreto de morte ele acontece depois do fechamento da porta da graça, finalmente, as pessoas que não aceitarem o decreto dominical, a marca da besta, serão decretados como réus de morte, qual será o argumento para isso? É muito simples, saiu o decreto dominical, todos que quiseram abraçar, abraçaram, as igrejas se uniram, e no ápice do ecumenismo, Cristo volta, que Cristo? O falso Cristo, o próprio Satanás, ele vai fazer parecer ser o Cristo, mas pastor, onde é que está isso na Bíblia? leia em casa, segundo o Tessalonicenses capítulo 2, e você vai ver ali que o diabo vai se manifestar como sendo o próprio Cristo, e ele vai fazer parecer ser o Cristo, vai trazer ensinos como Cristo trazia, fará milagres como Cristo fazia, e vai abençoar todos os guardadores do domingo, e dizer que ele mudou a lei, surgirão em nosso meio, segundo ele, pessoas ressuscitadas, apóstolos, ressuscitarão, dizendo-se ser Pedro, Paulo, e eles vão apoiar o falso Cristo, dizendo que a lei foi mudada, e esse será o último ato de engano de Satanás, e enquanto ele está aí professando ser o Cristo, com todos os milagres que ele fará, há um pequeno remanescente que não aceitou o decreto dominical, e está denunciando o falso Cristo, e apresentando o Evangelho Eterno contido em Apocalipse 14, então o mundo vai ouvir esse Evangelho, todos vão decidir de que lado ficar, e então quando a última pessoa ouvir do Evangelho Eterno, e tomar sua decisão, fechar-se-á a Porta da Graça, qual é o sinal visível de que a Porta da Graça se fechou? A queda das pragas, então quando cair a primeira praga, que serão úlceras malignas e perniciosas, segundo o Apocalipse 16, 2, os ímpios que receberem as pragas, voltar-se-ão para o falso Cristo, e perguntarão, escuta, nós não nos unimos numa só igreja? Não existe uma só Bíblia? O Senhor não voltou e não está entre nós? Por que agora dessas pragas, desses juízos divinos? E qual vai ser a resposta do diabo? Ah, porque nem todos se uniram, o Pai está desagradado com alguns que não se uniram, agora esses aí que não se uniram, esses guardadores do sábado, se eles forem exterminados, as pragas cessarão. E o que vai acontecer? O decreto de morte. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.